E aí galera, salve salve a todos, beleza mano? Hoje é Barão E-Games na área com mais um vídeo aí de E-Football, tá mano? Trago pra vocês aí novidades dessa última manutenção aí da Konami, tá? São 4 da manhã, ainda o jogo não abriu, mas já temos algumas novidades pra vocês e no decorrer do dia, se pintar algumas outras informações ou algo relevante a gente traz no canal pra vocês ou até mesmo lá no Instagram. Então segue lá o Instagram do canal pra você não tá perdendo, é o arroba Barão E-Games. Beleza mano? Hoje aí a Konami vai lançar uma nova campanha, tá? Campanha essa que, bom, vamos dizer que é uma campanha fajuta, né mano? Apenas 200 moedas E-Football Points, tá mano? Apenas isso de E-Football Points. Parece ser até brincadeira, né galera? Mas não é, tá? Além disso ela vai tá aí trazendo também pra vocês 6 tentativas pra você conseguir um lendário aí do Real Madrid. Então vou tá mostrando pra vocês tudo isso no vídeo de hoje então aí. Show de bola mano? Deixa aquele like só pra fortalecer, tá? Se você ainda não segue o canal, se inscreve aí. Toma um rumo aos 60 mil inscritos aí trabalhando arduamente pra gente alcançar essa meta aqui no canal também. Tá mano? Então se você ainda não segue, segue pra dar aquela moralzona aí para o Barovski. Beleza? Sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Então é isso aí mano, tamo de volta. Então se você não fortaleceu lá o grupo do Face, o Twitter e o Instagram, segue lá pra fortalecer também. E nosso TikTok aqui do canal serão todo mundo bem-vindo aí em nossas redes sociais. Show de bola? Olá, aqui rapaziada ó, estamos aqui como eu disse pra vocês aí ainda na madrugada e a Konami nem sequer atualizou aqui o site. Então pra gente tá mantendo vocês aí informada, a galera que vai trampar agora cedo aí, beleza? Vou tá soltando esse, digamos que um teaser, creio eu que não havia nada de extraordinário. Além disso que a Konami já soltou, tá? A box, tá? A box aqui é a box do Chelsea, já tinha um tempinho que ela já tinha soltado, será essa box aí ó. O Lampard, o Drug Bar né, que todo mundo tava aguardando e o Peter Tchek, mano. Ressalpa o Peter Tchek galera, porque mano, eu tinha, o Peter Tchek e o Lampard né, eu tinha os dois Iconic do Chelsea. E creio que muitas pessoas também tinham esses dois ou apenas um, tá? A Konami fez o que? Ela tirou o do Chelsea e deu dois da República Tcheca ou dois ou um, né? Caso vocês terem um da Inglaterra, tá? Então eu tinha o Tchek Lenda Normal e tinha o Tchek Iconic Moment. A Konami pegou, tornou apenas um, uma baita sacanagem. E agora tá vendendo aí o mesmo jogador pra gente, tá? Eu, como eu disse pra rapaziada na live, mano, temos live todo dia. Se você não acompanha, passa a acompanhar nossas lives também em raizinha garantida. Eu tô desanimado de lendário, tá? De fazer pack e tal, desanimei total. Enquanto as cartinhas básicas continuarem batendo nas cartinhas lendárias a grande maioria, eu tô muito desanimado, talvez pra testar o Drug Bar, que é uma cartinha nova, mas enfim, eu acho que eu não irei tá girando, tá? E, pô, é o som check, né mano? O meu tá pegando muito, então não vejo tanta necessidade, não, de tá girando aqui, tá? Dia 23 do 6, lendários do Chelsea, beleza? Por enquanto, essa box que a gente conseguiu tá trazendo pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Lendas que refletem, tal, tal, tal. Aqui o teaserzinho, o trailer completo lá no Instagram. Se você não passou, passa lá, tá? E aqui é a tal campanha que a Konami tá lançando, tá mano? Tal campanha que a Konami tá lançando, tá? Estamos realizando uma promoção de login em que você pode ganhar moedas e futebol, tá? E contratos aleatórios. Basta fazer login todos os dias durante o período da promoção e ganhar 200 moedas, mano. 200, galera. Olha a vergonha, olha a vergonha. 200. Nem MyClub eles mandam mais. Se fosse 200 MyClub, a galera ficaria mais feliz. Nem isso, mano. 200 moedas e futebol pra gastar com nada, praticamente, né? Tem aquele jogador de destaque lá. Mas como eu disse pra vocês, carta base daqueles jogadores tá melhor que essa destaque, tá? E seis contratos aleatórios, beleza, mano? Aproveita a chance de ganhar prêmios excelentes para melhorar o seu time ideal. Então, vão ser em três volumes aqui, ó, o período da promoção, ó. Primeiro vai começar hoje, dia 23, e vai até o dia 30, mano. Que são esse período aqui, ó, que vai dar aí, ó, essas moedas a cada dia. É 50, 100. Então, esse período aqui é 100 moedas, beleza? Uma vergonha. Você vai logar aí e vai ganhar 50 moedas e futebol. Não é MyClub, tá, galera? E futebol, a moedinha rosa e tal. Vocês compram os itens lá na lojinha, tá? O volume 2 inicia dia 30 até o dia 7. Então, vai ser aqui mais 100 moedas e futebol nesse dia. E pra fechar aqui do dia 7 até o dia 17, que também se encerra aqui o período das divisões online, e eu creio que vai ter uma atualizaçãozinha aqui nesse dia aqui, tá? Dia 7, dia 13 do 7, perdão. São os contratos, tá, mano? Aqui embaixo aqui, ó, 7 até o dia 17. Contrato esses que vocês poderão contratar o Real Madrid aqui B, tá? Então, a próxima box, creio eu que vai ser a do Schmeichel. A próxima box, creio que vai ser a box do Manchester United, tá? E a última box do mês, que ela já tinha lançado os jogadores, né? Quem já acompanha há mais tempo sabe. Era Drogba, Maquilele e o Schmeichel, ela tinha soltado. Então, a próxima box, creio eu, que vai ser a do Manchester United, a do Schmeichel. E já a última box, fechando o tal 30 dias aí, ou tal mês, vamos botar assim, se encerraria, então, com a box do Maquilele, Maquilele, Chave Alonso e o Cacilhas. Seria uma tal, uma possível box, tá chegando aí, seria esses três jogadores. Então, aí, tá? Maquilele é 100% confirmado e os outros dois pode ser que mude. É apenas aí um palpite, beleza? Então, você fazendo o login durante esses dias, você ganhará um contrato por dia. Lembrando que é aleatório, então, não será garantido. Tem gente que tem sorte que consegue, tem gente que não tem sorte, né? Gasta os seis aí e não arruma nada, beleza, mano? Aqui embaixo fala, observe que o contrato aleatório permite a contração de um jogador aleatório entre os disponíveis, tá? Então, vai estar lá a box, perfeitinha. Você pode estar tirando aí um jogador Icone Moment ou não, tá, mano? Por enquanto, é isso aí, como eu disse para vocês, tá? A Konami está demorando para soltar o... não sei porquê também, tá? Está nessa enrolação de soltar aí as novidades, beleza? O que a gente já conseguiu para vocês é essa nova campanha, a box. E a box de semana que vem já do Manchester United. E esses itens aí especiais aí que a gente vai estar ganhando. E 200 Futebol Points, tá? Agora é moedas no iFootball, né? Beleza, galera? Então é isso aí, deixa aquele likezão. Qualquer coisa eu trago aqui no Instagram do canal, trago no canal, trago nas nossas redes sociais. Então, segue lá se você não segue. Segue o canal para não perder nada também. Acompanhe nossas lives aí para sempre ficar por dentro de tudo que rola aqui no iFootball. Beleza, mano? Satisfação a todos. Boa quinta-feira a todos vocês aí. Beleza? Tamo junto, galera. Fui, mano.